Olá pessoal, olá garotada, tudo bem? Estamos aqui com outra aventura da Patrulha Canina. Yay! Dessa vez eles vão fazer uma competição de saltos ornamentais. Então vamos ver quem vai ganhar e vocês votam também em quem vocês querem que ganhem. Deixem no comentário. Então vamos lá. Primeiro vamos fazer o Rubble. Está na minha vez! E aí, nadou! O que vocês acharam do Rubble? Vote no comentário quem ganhou o salto ornamental. Agora vai ser a vez da Everest! Agora vai ser a vez do Chase. Vamos agora ver a vez do Marshall. Todo mundo nadando. E agora é a vez do Zuma. Bom trabalho, Zuma! Agora a nossa Skye! Caiu com tudo! Bom salto, Skye! E agora o Rocky! Será que o Rocky vai querer pular? Rocky! Pula, Rocky! Tô com medo, mas eu vou pular. Bom trabalho, Rocky! Bom por ter participado. Cadê o Rubble? Volta aqui na foto, Rubble! Então vamos lá, pessoal! Votem e diga quem que pulou melhor! Então tá, pessoal. Tchau, tchau! Obrigada por ter assistido o nosso vídeo super curtinho, mas muito interessante da Patrulha Canina. Tchau!